Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Tesouro Direto superou em julho pela primeira vez a marca de 1 milhão e 500 mil investidores cadastrados. As aplicações de até mil reais também são recorde, com 54% do total. O Tesouro Direto é um programa de venda de títulos públicos federais para pessoas físicas pela internet e é uma boa opção para quem não quer investir só na caderneta de poupança. A aplicação mínima é de 30 reais. Aposentados e pensionistas começam a receber hoje a primeira parcela do 13º salário. O depósito será feito de acordo com a folha mensal de pagamento do INSS. A estimativa é de que 30 milhões de brasileiros vão receber o adiantamento, que corresponde à metade do valor do benefício. E a expectativa é de uma injeção extra de quase 20 bilhões de reais na economia nos meses de agosto e setembro. O presidente Michel Temer anunciou a liberação de 88 milhões de reais para o aeroporto de Ribeirão Preto, em São Paulo. A intenção é internacionalizar o aeroporto. O termo para a realização de obras no aeroporto Leite Lopes, de Ribeirão Preto, em São Paulo, foi assinado nesta reunião no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Michel Temer, do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do ministro dos Transportes, Maurício Quintela, do prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, e de políticos da região. O investimento previsto para as obras é de 88 milhões de reais. O projeto prevê a ampliação do terminal de passageiros, da pista de pouso e decolagem e do pátio de aeronaves. O movimento no aeroporto de Ribeirão Preto é de mais de 1 milhão de passageiros. É o maior aeroporto regional do país. A intenção com as obras é internacionalizar o aeroporto. O ministro dos Transportes, Maurício Quintela, disse que esse é mais um passo para a modernização da aviação regional. O objetivo do programa é pegar um aeroporto de uma determinada região, retirar suas restrições, fazer o balizamento noturno para que se possa ter voo à noite, ampliar os terminais de passageiros para aumentar a capacidade, igualar a pista com o pátio, fazer taxiways, melhorar o sistema de incêndio, ou seja, tirar as restrições e ampliar a capacidade desses aeroportos e gerar conectividade com os aeroportos maiores. O presidente Michel Temer destacou a importância das obras na região. Ribeirão Preto já é uma cidade de grande prosperidade. Este gesto vai ampliar ainda mais a prosperidade de Ribeirão Preto. É importantíssimo o desenvolvimento da cidade e a prefeitura se compromete, de bate e pronto, a fazer toda a recuperação e melhorar todo o entorno do aeroporto para que ele tenha a infraestrutura agora ampliada e reforçada que a cidade precisa para que no futuro nós passamos a operar também aeronaves de carga para voos internacionais e futuramente também os voos internacionais de passageiros. Pequenos agricultores podem contar com crédito abaixo da taxa de mercado quando acessam o Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Assim, fica mais fácil investir e até criar uma pequena indústria. Mas as vantagens não ficam só no campo. O Pronaf também movimenta a economia e garante alimentos mais baratos na mesa dos brasileiros. João herdou dos pais o conhecimento para cultivar a terra e dela tirar seu sustento. Hoje, com os 56 anos, o agricultor vive em uma pequena propriedade em Planaltina, no Distrito Federal. Cultiva hortaliças, maracujá, mandioca e tomate, além de mais de 40 tipos de frutas. Foi um longo caminho até aqui. Quando eu cheguei aqui, não tinha nenhum carrinho de mão, se você quer saber. Foi tudo adquirido depois que eu vim para cá. Na época, para aumentar a produção, João começou uma busca por financiamento. E em 2011, encontrou o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O Pronaf é a principal política brasileira na oferta de créditos a pequenos produtores. O agricultor explica que, ao acessar o crédito com juros abaixo do mercado, sua vida começou a mudar. Esse galpão foi feito com crédito do Pronaf. Trator foi comprado com crédito do Pronaf. Caminhão foi comprado com crédito do Pronaf. E eu tenho irrigação na roça aí, que nós mudamos o sistema de irrigação por uma irrigação mais econômica. Foi feito tudo com dinheiro do Pronaf. Com os investimentos, o seu João aumentou a produção de 7 para 14 hectares. O plantio de maracujá, por exemplo, só foi possível depois da compra do novo trator. E ele já me contou aqui que não pretende parar. Já planeja acessar mais créditos do Pronaf. É isso mesmo, seu João? Sim, parar de forma alguma. Eu pretendo aumentar a cultura, mas parar não. As condições de crédito são válidas agora para essa safra, 17 e 18. Os planos safra são, no nome disso, do ano safra. Então, pega esse segundo semestre de 2017 e o primeiro semestre de 2018. Para esse, o volume total de recursos do plano safra foi 30 bilhões. Em especial para o Pronaf, 26 bilhões de reais. É um valor confortável, é um valor que vai permitir atender a demanda que nós temos em termos de... que viemos observando historicamente. Não há nenhuma perspectiva de falta de recursos, nenhuma linha, de nenhuma forma. O programa completa 22 anos de apoio aos trabalhadores interessados em investir em suas propriedades. Mais de 28 milhões de contratos foram assinados e a inadimplência gira em torno de 1%. O valor total das operações do Pronaf atingiu 200 bilhões de reais. Investir na agricultura familiar, você dá condições diferenciadas de produção e de aumento de produção para a agricultura familiar, você tem um reflexo imediato na produção, na oferta de alimentos e, logicamente, no preço dos alimentos. O grande produtor, ele, um, vale muito, mas nós somos muitos. Se você for na Seasa, por exemplo, aqui, você vai ver que quase todo alimento que está ali é de pequeno produtor da região. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Lembrando que nossas reportagens estão disponíveis no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto